Boa tarde pessoal, bom dia ou boa noite. Tá aí pessoal, o tempo tá formando aqui. Nossa, se dá região aqui, ó, vivendo água aí. Me dá as grossas, hein? Vamos ver se eu chego no meu destino antes de dar chuva chegar. Já começou até a refrescar. Olha só como que tá o tempo. Mudou até o ar, Jão, olha. Chuva pessoal. Vai dar tempo de eu chegar onde eu quero não. Também tô indo de encontro com a chuva. Uma benção aqui no Paraná. 15 dias que não chove, hoje tá fazendo 15 dias que não chove. Olha o vento, ó. Escuta pessoal, olha o vento. As folhas, ó. Apai. Chuva. Deixa eu entender. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.